É, os rumores não param, rapaziada, e dessa vez até o Ultron entrou na jogada e parece que ele e seu exército estraram em Doutor Estrena 2 no Multiverso da Loucura, então, quer saber mais? Fica aí até o final do vídeo que eu já vim explicar esse rumor pra vocês, vamo lá. Salve seu canal, eu sou o Caminho, se bem-vindo ao meu canal e bom, hoje estamos aqui pra falar mais uma vez sobre Doutor Estrena 2 no Multiverso da Loucura e dessa vez um rumor, tá, que acabou de sair há 8 minutos atrás, exatamente nessa hora que estou gravando o vídeo aqui, lá na Marvel Geral, lá no Instagram da Marvel Geral, então, é, deixando os créditos aqui pra eles, vão lá ver a postagem deles, eles postam direto rumores, vazamentos e tudo mais, e segue os caras lá, tá? Bom, eles acabaram de postar um rumor, de acordo com o MCU Direct, os robôs do exército do Ultron vão aparecer em Doutor Estrena 2 no Multiverso da Loucura, e também a gente eles soltaram a Concept Art, tá, então, eu vou deixar a Concept Art passar aí na tela, é essa daí que vocês estão vendo, tá, e aqui temos dois robôs do exército do Ultron, com o Doutor Estranho meio que preso, né, e o Professor Xavier em sua cadeira, que a gente já tinha visto, é, ele nessa cadeira lutando com a Wanda, tá, e eu, eu não sei, tá, eu não sei, é, aqui, a Marvel Geral deixou claro que, segundo fontes, né, os Ultrons devem aparecer em outro universo que o Doutor Estranho visitará durante o filme, né, faz algum sentido? Faz até algum sentido, tá, por quê? É, a gente viu no roteiro, aquele roteiro vazado lá, mesmo que aquele roteiro esteja muito confuso, não falava, não falava muito do Doutor Estranho, falava mais da, da América Chaves e da Wanda, tá, mas aquele roteiro vazado, que eu trouxe há algum tempo atrás aqui pra vocês, ele falava que o Doutor Estranho e a América Chaves iam ser presos, capturados pelos Iluminatis, tá, e aqui a gente vê o quê? Professor Xavier, um dos membros dos Iluminatis, prendendo, pelo que parece, o Doutor Estranho, e, se você for parar, pensar, pensar muito, quebrar muita cabeça, faz até um sentido, tá, sem outro universo e tudo mais, então, bom, só vim trazer esse, esse rumor aqui o mais rápido possível, e eu quero saber a opinião de vocês, deixem aí embaixo nos comentários o que vocês acham, minha opinião é que pode fazer sentido, tá, se aquele roteir realmente for, vai lá, né, bom, mas eu quero saber a opinião de vocês, quero saber o que que vocês acham, se vocês acham que é verdade, se aí vai acontecer ou não, deixa aí nos comentários, vamos trocar uma ideia, eu vou responder todo mundo, tá, muito obrigado por me acompanhar até aqui, deixa o seu like, se inscreve no canal se você gostou do vídeo, não esqueça de ver os vídeos que vazou também, uma descrição da luta entre a Wanda e o Doutor Estranho, tá, hoje mais cedo, e agora pouco às 8h30 saiu o top 10 simbiontes mais poderosos aí da Marvel, tá, então vai lá dar uma olhada, muita coisa boa vindo, tá, lembrando, quarta que vem a última análise do Arif, todo sábado, as notícias da semana, as notícias nerdísticas, e todo o segundo top 10 de frente, muito obrigado por me acompanhar até aqui, valeu, falou e até a próxima, rapaziada, eu fui.